Então é o que temos para hoje. Gostou, gostou, não gostou? Em matéria desse assunto, nós não temos muito o que falar, não. Não, porque nós somos lindas, é por isso que nós somos. É isso. Nós estamos quase contentes com a nossa aparência. Ao trabalho. Bora. Olá, avós. Amo esse canal. Meu nome é Elisa, tenho 57 anos e vocês estão me ajudando demais nesse processo de envelhecer. Muito obrigada. Então vai minha pergunta. Vale tudo para ficar com aparência mais jovem ou vocês têm alguma restrição? Pergunto da questão estética, botox, plástica e outras cirurgias mais invasivas. Beijos, amo vocês. Eu nunca fiz nenhuma dessas invasivas. Você fez? Não, nunca fiz. Mas eu quero fazer. É? Invasiva, não. Não quero aquela que puxa, fica com carne de prato. É. Não, não quero. Essa não quero. Não quero enreinar. Mas dar umas preenchidas aqui no que não está no lugar, eu quero. Ah, é? É, eu também acho. Não é? Eu acho que vale. Eu acho que se a pessoa olha no espelho... Incomoda? É. Faz. É. Não é? É. Eu, por exemplo, aqui é uma coisa que não me incomoda muito. Aqui me incomoda. Estou chamando a atenção de uma coisa que as pessoas até não podem não ter se incomodado. Mas, para mim, incomoda. É pessoal. É meu. Você não faz para as pessoas. Estou atrás de alguém que faça bem feito, para eu não ficar com carne de prato. Aliás, você se lembra que no carnaval que nós fomos, estávamos lá no... No cara? Ele tinha um casal. A cara da mulher dele era esticada, brilhante e o pescoço era pior do que de peru. Não, já que vai fazer. Tem coisas mal feitas, tem gente que exagera, mas eu acho que dá um tapinha no cara. Eu acho válido. Você se olha no espelho mais feliz. Se você não está confortável, por que não? Eu acho... Cada um tem sua... Não é questão de ficar mais mosa, que a gente não vai ficar com a cara que a gente tem 18 anos. Não, não é para ficar mais mosa, que isso não existe. É, não vai ficar com a cara. Não vai ficar menos velha, né? É, vai ficar limpa. Você fica com uma expressão mais limpa. Limpa. Eu falo isso, a gente lava a cara, né? A expressão que tem é que lavar a cara. Você limpa, não precisa parecer tudo isso. Ah, mas arruga é porque determina o tempo que a gente quer ver. Porque determina o tempo que a carteira é identidade, está lá escrito. Não, você não precisa mostrar o que você não quer. Você não anda com ela pendurada no pescoço. Eu acho absolutamente válido, mas tem que procurar a pessoa certa para não dar merda. É, dá muita merda. Muita. E agora, eles que são essas meninas que inventaram de botar boca. Nossa, como é... Nossa, como é... Não, fica aquele bucetão. É, o bucetão. É muito feio. É, é feio. E elas acham que é bonito, não sei que porra é aquilo. E tem um monte de gente que eu não vou falar um nome. Tem um monte de atriz jovem, jovem, jovem. Tem muita jovem fazendo bobagem. Mas gente é feio. Se elas soubessem o quanto é feio, ela não faria. Porque eu acho, a gente que já passou da idade, tem aqui o código de barra. Legal tirar, porque você não é obrigado a... Né? Agora, você com 20, 30 anos... Não, hoje em dia não precisa nem fazer uma coisa muito invasiva. São coisas... Simples. É. Faz no consultório. Já foi aquele tempo do cirurgião plástico que... É, que te puxava. É, puxava. É. Tem até o... Tem uma coisa que é tão engraçada quando eu vejo aquilo. Aquele que parece um durex, aqueles prêmios. Você já viu isso na internet? A brava. Gente. Que puxa. Você puxa. Pronto. Aí que acabou o carro. Aí você vai... Você arrumou um bofe. Você vai transar com o bofe. Linda. Deita naquela coisa toda chique. Está tudo colado. É. De repente começa a descolar. Aí da manhã seguinte... Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. O cara sai correndo. Ou na hora começa a descolar. O cara vai te dar um beijo na orelha e sai com o band-aid na boca. É. Pelo amor. Não, não. Não tem coisa que não roda. Mas eu acho que tem. Eu acho perfeitamente... É, eu acho que... Tudo que incomoda a gente tem que tirar da frente. Seja o que for. Seja o que for. Até seres humanos. Principalmente. As plásticas de uns anos atrás deixavam as mulheres tudo com cara de susto. Lembra? Era horrível. Era horrível. 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 E tem... O que eu gosto bacana. A gente que não faz. Não incomoda, não faz. É. Não incomoda, não faz. É muito pessoal. Não dá para criticar nada. Nada. Não critico. Só critico ou não fica sem. Porque a gente não pode criticar nem uma manifestação. Não. Porque a gente não tem nada com isso. Primeiro isso, né? E depois, cada um é cada um faz o que quer. É, macaco olha até o rabo, é? Não é. Exatamente. Eu acho isso. Eu só gostaria muito que alguém inventasse, um médico desses que são top de linha, que inventassem uma coisa que não precisasse tomar anestesia geral para levantar o peito, entendeu? Aí ele põe um fiozinho, sei lá que me lembra, que punha para cá e deixava o peito assim, bonitinho, porque ele cai. É a lei da gravidade, entendeu? Era bom que tivesse um fiozinho de lá, que se amarrava atrás do meio. Por isso, como um sutiã, amarra no pescoço. Tinha por aqui, amarrava e atrapa. O peito ficava mais enfeita, era mais bonito. Mas não tem no enfeitar. Não, não tem. Quem quiser, que se alguém chegar perto e quiser, fica com esse mesmo. Deixa cair. É o que temos por hoje. Deixa cair, né? Deixa cair. Também não precisa ficar mostrando, fica meia luz. Tem que ficar meia luz. Bota uma música bonita e pau na máquina, é isso que tem. É, ninguém espera que na nossa idade a gente vá ter peitos. Um peito em pé. Mesmo porque pode até ficar meio esquisito. Não é. Você é com peso de peito pequeno. Eu, nessa idade, o peito deixou de ser pequeno fazia. Mas imagina eu operar, tirar tudo. É, não, fica aquela mulher que nós vimos, com a cara lisa, para burro e o pescoço de peito. É, era a mesma coisa. Eu aqui com o quadril de cento e não sei quanto, e o peito desse tamanho não ia dar certo. Porque pior. É. Mas é assim. É o tapinha tudo bem. Se aparecer alguém que quiser comer assim, eu estou dando. Agora eu não posso fazer. É, se o tapinha der certo, porque conforme o cirurgião... Ainda tem essa. ...destrói a cara da pessoa. Pior ainda. Ele tinha um marido que era advogado criminalista, né? Ele teve muito caso lá atrás, né? Na época de cirurgião, que acabava com a... Ele fazia muito para atriz, atores atriz. É. Nossa, ele teve casos horríveis. E essas mulheres que andaram pondo bunda e morreram. Pois é. Pô bunda. Eu que tenho uma boa, eu fico pensando, Jesus amado, como é que põe bunda, Cristo rei? É, põe bunda. Se pudesse fazer transplante, era perfeito. Como está a tua bunda, que é um pouco. Põe o branco. Eu, hein. Entendeu? Então é o que temos para hoje. Gostou, gostou, não gostou. Em matéria desse assunto, nós não temos muito o que falar. Não, porque nós somos lindas. É isso. Nós estamos quase contentes com a nossa aparência. Beijo. Beijo. Belíssima.